O cliente está esperando o desconto, aquela oferta que faz os olhos dele brilharem, dispara aquele alerta de, nossa, não posso perder isso. Essa é a última aula de uma série de oito vídeos que você precisa assistir para entender que Black Friday começa agora e termina lá no final de janeiro, mas é a melhor época do ano para você botar dinheiro, não sei você. Ofertas relâmpago nem sempre são a melhor ideia. O cliente não quer pagar frete várias e várias vezes, então o truque é colocar tudo de uma vez só, de maneira irresistível e clara para o seu cliente. Uma grande sacada para vender mais é usar gatilhos de urgência e escassez. É preciso você mostrar que os estoques estão realmente acabando a outras pessoas comprando. Isso faz com que o cliente passe o cartão naquela hora para você. E ele sente que ele vai perder a chance de comprar aquilo que ele quer por um preço absurdamente irresistível. Quando você oferece desconto real e direto e evita essas promoções complicadas, é muito mais fácil de você vender. O cliente quer uma oferta clara, porque o melhor jeito de você fidelizar a pessoa e chamar a atenção dela é simplificado. E a minha aposta da Black Friday de 2024 são live shops que vendem. Vender ao vivo cria uma conexão direta, mostra os produtos, tira dúvida, faz com que a pessoa compre na hora. Quem é rainha de fazer isso é Virginia e vende horrores. Tem a sensação de oportunidade única e ao mesmo tempo a sensação de estar participando de algo da sua marca. Eu quero que você use a estratégia simples e eficaz de live shop para ter mais resultado, mostrando principalmente as vantagens do seu produto, criando desejo em que ele compre produtos que inclusive não estão na promoção. Agora me conta, depois dessa série de aulas, o que você está preparando para a Black Friday? Como...